Música Oi Reis Não vai aparecer Oi Reis Hoje eu vim fazer uma slime Porque faz tempo que eu não faço slime Também porque eu não tinha tanto produto E nem podia sair nessa quarentena Ganhei uns novos produtos da minha avó Vim fazer uma slime aqui Por que que eu posso estar sujo? Porque eu acabei de fazer uma slime Com coro de traiçoeira, gente Que eu pensei que era que Era um potinho de remédio Aí tava tipo aberto Eu pensei que tinha um contador de gotas Aí eles caíram de repente Quatro que acabou com coro de terno Mas vamos lá Vou botar cola Que isso, gente? Rebentou, tá forte Oi, meu slime tão grande não E ela jogando Vou botar um pouco da cola clear Tenho bastante cola Vou botar um pouquinho de cada uma Olha essa, gente Que a gente ganhou de Natal Coloca clear no fimzinho Ah, que bonitinho Vou botar um pouquinho mais Vou botar corante Porque eu quero ela mais forte Mais forte Esse corante em gel Pra quem faz slime com esse corante em gel Sabe que é difícil Uma gota já foi Um pouquinho já foi Aperta aí pra mim Produção, por favor Sim, senhora Obrigada, produção Gente, faz tempo que eu não faço slime Quem se lembra dos vídeos de slime que tinha no canal? Tá difícil aí, produção? Tá muito Desistir Gente, eu vou botar a espuma de barbear agora E eu peguei a espuma de barbear E botei no potinho de iogurte Pra poder medir quanto que eu vou precisar A slime é pequena Então eu não vou precisar de muito Opa Que isso, gente? Uma slime muito fofinha Acho que eu botei a espuma de barbear Vou botar água boricada Pinguins Tá saindo, produção? Uma gotícula Uma gotícula Abre, produção Como? Filmando E abrir Quer que eu filme? Não Continua aí o processo É, gente Com água boricada já é o suficiente Mas eu vou botar bicarbonato Porque pra mim A gente acabou o bórax Do dia do aniversário Que eu ganhei Porque eu fiz com bórax E também Bicarbonato Pra mim não tem diferença Pra mim bicarbonato é a melhor opção Se você não tem bórax Que nem eu A produção ainda está na missão De abrir O corante Ai, meu Deus Eu botei muito Mais uma gotícula Olha, gente Quem sabe que o corante Quem sabe aí que o corante Em gel É difícil pra caramba De sair Ih, tá bom Tá bom, produção Aê, gente Produção conseguiu Eu tava Película dura Ih, gente Tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu já fiz Muito slime, gente Nessa quarentena As minhas slimes Vão aumentando Cada vez mais Né, produção Produção que sabe Das slime E os estudos É difícil mesmo Porque já tá Ó, já tá ficando Mais difícil Agora é hora de meter a mão Ih, gente Meteu um verde Aqui da colher E do pote Mas tudo bem Vai ficar rosa Do mesmo jeito Agora mete a mão Isso Quebrar a mão Senão você surta Mais uma slime fluff Ai, gente Que lindinha Bely Pega o jogo americano Pra sua irmã Vamos botar um glitter Produção Acabou de um de panda Pode Pode ser Vamos botar Ih, mamãe adorou Café Café Vamos botar glitter Só tem glitter rosa Primeiro teste ali Pode ser estrelinha Testa ela primeiro Ah, tá Como é que tá sua mão? Uma rosa e outra azul É, gente Eu pintei de um roxo E outro Um roxo meio azul Quebraram, né? Vamos botar Um patrocínio Colomec Colomec Um pouquinho do rosa Que a nossa slime é rosa E pronto Vamos mexer Sério que o glitter Depois não aparece tanto, né? Mas aparece Pode ter que botar um pouquinho de cola, né? É Ela tá muito fluffy Hidratante? Isso, hidratante Por favor, produção Ai, sinto saudade de fazer slime com vocês, gente A gente tá muito mineradora agora, né? É, mamãe, gente Mamãe agora sabe que, tipo, tem como jogar offline sozinha Mesmo sem a gente, ela gosta Tipo, ela ficou sabendo um dia que dava pra ela jogar Só que offline Aí eu falei Mãe, você pode jogar sozinha offline Com a gente não Aí ela falou Ah, mas que beleza E agora ela tá viciada em jogar com nós Nossa parceira agora Mamãe sempre pediu um pouquinho pra Biele Biele ou Mia Me dá o seu celular pra me jogar um pouquinho de Mine Aí agora que ela tem Viciou Tchau Eu te amo